exemplo vem de cima, mas tudo indica que sim. Fato é que o ministro Alexandre Silveira está dando o que falar em Brasília. O ministro Alexandre Silveira é ministro de Minas e Energia e ele mandou para a Agência Nacional de Energia Elétrica um ofício na semana passada, endereçada ao diretor-geral Sandoval Feitosa, cobrando a ANEL uma série de processos que estão atrasados e provavelmente ele tem razão ao reclamar dos atrasos, porque as coisas andam em Brasília, a gente sabe em que velocidade, mas o problema não é nem o fato dele reclamar dos atrasos. É até bom que tem alguém olhando para os atrasos, é como se pudesse dizer que no ministério dele não tem atraso de nada, mas tudo bem, ele está lá reclamando. O problema é o que ele escreveu, o tom que ele escreveu, porque o ministro, ele escreve um texto agressivo e no final ele fala numa possibilidade de intervenção, ele ameaça como uma espécie de intervenção. Ele trata a agência reguladora como se a agência reguladora fosse um departamento do governo ou do Ministério de Minas e Energia. E eu falo que o exemplo vem de cima porque a gente já viu a maneira como o governo tratou a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, como o governo chegou a tratar a Vale, que é uma empresa privada. Como o governo chegou a se referir a Eletrobras, que é uma empresa privada. Então, o governo, ele parece que não se conforma com o fato de já controlar um pedaço gigantesco do PIB brasileiro, um pedaço gigantesco das atribuições nacionais e ainda quer meter a mão em atribuições que não são dele. O governo tem uma lei, 13.848, que é uma lei que organiza o funcionamento das agências reguladoras. E essas agências reguladoras, elas estão listadas. Opa! E entre elas está a ANEL, como está a Agência Nacional de Petróleo, como está a Agência Nacional de Telecomunicações, como está a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como está a Agência Nacional de Saúde Complementar, a Agência Nacional da Água, transportes aquaviários, transporte terrestre, cinema, que é a Ancine, ANAC. Então, ANEL, ANATEL, ANVISA, ANA, ANTAC, ANTT, nomes que a gente já ouviu, alguns mais, ANVISA, né? A gente passou a ouvir muito sobre a ANVISA, porque afinal, durante a crise e a pandemia, a gente acompanhou demais a ANVISA, a gente se acostumou com essas agências e, embora essas agências sejam órgãos do Estado brasileiro, não são iniciativa privada, isso não significa que, porque são órgãos do Estado brasileiro, são órgãos do governo brasileiro. Não há subordinação entre as agências e o governo. Está escrito no artigo 3º, a natureza especial conferida agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica pela autonomia funcional decisória administrativa, administrativa e financeira. Então, as agências reguladoras, elas foram criadas justamente para proteger o Estado brasileiro da ação do governo. Ah, mas dizem os atuais integrantes do governo, as agências reguladoras foram tomadas pelo bolsonarismo. Bom, e dirão os sucessores de Lula que as agências reguladoras foram tomadas pelo petismo, porque vão ser trocados os diretores que têm seus mandatos e tal. É assim que as coisas funcionam. Se todos os integrantes do governo respeitarem as agências, se as sabatinas e as aprovações dos nomes para a direção das agências for feita com qualidade pelo Congresso brasileiro, a gente vai ter gente reclamando menos. Agora, em hipótese alguma, se pode aceitar a ideia, se pode achar que é razoável que o ministro de Estado se relacione ou se dirija a uma agência reguladora nos termos em que o ministro escreveu. Não faz sentido o tom do que ele escreve e o tom do que ele fala. Realmente não faz sentido. É preciso que os integrantes do governo passem a entender que eles não são os donos das agências, eles não são os donos do Estado brasileiro. Não faz sentido pensar em qualquer forma de interferência das agências. Mais uma vez, e obviamente eu estou sendo ingênuo, porque o jogo de poder é um jogo poderoso, e quem pode mais, mama mais, quem pode mais, conquista mais, quem mama mais, quem manda mais, consegue aumentar o seu poder. E dá para entender, no jogo do poder, ver um ministro fazendo, ou ver o governo indo para cima de entidades que não controla. Mas a gente não pode aceitar. Dá para entender, porque é da tradição brasileira fazer isso. Mas a gente não pode aceitar. E quando algo assim acontece, a gente tem que apontar. Não pode fazer isso. Simplesmente não pode. Não tem sentido. É muito complicado quando você tem pessoas que querem o bem, ou acham que querem o bem, se referindo, ou falando, ou se referindo a estruturas como se elas quisessem o mal do país. A gente vê, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, para quem as agências prestam, obviamente, dão satisfação. O Tribunal de Contas da União, muitas vezes, toma decisões que desagradam o governo. O Tribunal de Contas da União, muitas vezes, atravanca os processos decisórios, porque toma decisões que atrapalham o governo. Mas quem disse que atrapalhar o governo é fazer a coisa errada? Quem disse que permitir que o governo faça as coisas em alta velocidade é a coisa certa? Quem falou que o problema do Brasil é só um problema de velocidade? O problema do Brasil é um problema, muitas vezes, de direção. Às vezes, indo devagar na direção errada é melhor do que indo rápido na direção errada. E não raro. Os governos querem ir rápido na direção errada. De onde a gente tira a ideia de que uma pessoa, porque entra no governo, passa a ter o dom de tomar decisões certas? Passa a ter o poder de tomar decisões. Uma pessoa que entra no governo passa a ter o poder de tomar decisões. Mas isso não dá a ele o dom de tomar decisões certas. E por isso a gente tem que ficar de olhos bem abertos. A vigilância da sociedade se dá justamente pelas agências reguladoras. E não o contrário. E não o contrário. Os governos vigiando as agências reguladoras. A sociedade vigia as agências reguladoras através dos sistemas de controle. Mas as agências reguladoras é que foram criadas para vigiar o Estado. Elas podem funcionar bem, elas podem funcionar mal. Boa parte delas não funciona do jeito que a gente gostaria. Nem funciona do jeito que a gente vê funcionar em outros lugares. É mais lento. Várias indicações para as agências reguladoras foram feitas da maneira mais absurda possível. Com parentes, apaniguados, aliados, sem o preparo necessário. Não exigido por lei. Claro que é o exigido por lei, mas o necessário, o esperado, vai, desejável. Mas para isso tem um congresso, tem os indicados pelo governo. Ninguém entra na agência sem ser indicado pelo governo. Ninguém, não existe invasão, não existe o movimento do sem agência reguladora que tomam de assalto o Estado. Eles estão lá porque alguém colocou. Então tem que melhorar a qualidade, ok. Mas a regra vale para todos. Não dá para um governo achar que é mais bem intencionado do que o governo anterior. E assim todos acham, evidente, querendo mudar tudo. A submissão das pessoas à Constituição, a submissão das pessoas ao sistema legal é fundamental. Ainda mais para uma pessoa muito poderosa. E o ministro do Estado é muito poderoso. Então o ministro do Estado tem que ser contido por um sistema entre os quais regras constitucionais, regras legais, estruturas e instituições que garantem a sua limitação. Porque do contrário, vira uma loucura. Do contrário, a gente volta ao sistema que funcionava no regime militar, em que a gente tinha quizares. A gente tinha ministros que faziam o que bem entendiam. Eles podiam fazer qualquer coisa. Não tinha limite. Tem que ter limite. Então não dá para, em nome de uma boa ideia, enfim, sair por aí batendo em tudo que é lado e ameaçando de tudo que é fome. Isso é inadmissível. Agora, o exemplo vem de cima. As palavras do presidente da República em direção ao Banco Central, questionando a integridade do presidente do Banco Central, a forma como o presidente se referiu à Petrobras, na composição da Petrobras antes da sua chegada, a maneira como se referiu à Vale, como eu já disse, à Eletrobras, aos propósitos ligados à privatização da Eletrobras, tudo abençoado pelos órgãos de Estado, passando por todas as instâncias de poder, a empresa hoje é privada. Então eu chamo a atenção para o comportamento do ministro Alexandre Silveira, para as palavras e para a maneira como ele se dirige ao presidente, ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu não conheço, nunca vi, e a ameaça contida nesta comunicação, nesta referência, nesta relação, porque nós não podemos permitir que o governo tome conta do Estado. Isso é essencial. O Estado é uma coisa, o governo é outra. O governo organiza as instituições que cabe a ele governo sem tomar de assalto e sem ocupar as funções de Estado. O governo nomeia pessoas para a Receita Federal, o governo nomeia pessoas para o Banco Central, no momento oportuno, no momento em que se abre uma vaga, o governo nomeia integrantes, indica integrantes para as agências reguladoras, e todos esses personagens, tirando o da Receita Federal, naturalmente, todos esses personagens, eles são triados, eles são sabatinados, do jeito que a gente sabe que as sabatinas são feitas, de qualquer jeito, pelo Senado. Vai acontecer agora. Nós vamos ter a troca do presidente do Banco Central. E vai acontecer daqui a pouco. E aí nós vamos ver como é que vai ser, como é que é essa batina. Isso acontece com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição do Estado. O governo anterior, lembra? O presidente anterior, Jair Bolsonaro, ficava batendo em integrantes do Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal tivesse a obrigação de fazer as coisas que o presidente queria. Imagina, tem cabimento um negócio desse? A gente pode gostar do Supremo, pode não gostar do Supremo. Mas o Supremo tem independência para fazer o que quer, segundo as regras e as leis e a Constituição, que estão acima do Supremo. O modo de funcionamento do Supremo é debaixo da Constituição. O Supremo não está acima da Constituição. O Supremo é um intérprete da Constituição para os pontos duvidosos da Constituição, mas as regras de funcionamento da Constituição norteiam o funcionamento do Supremo Tribunal Federal que está previsto na Constituição. Ele pode estar acima de algo que prevê a sua própria existência. Então, fica aqui o alerta para que a gente abra os olhos, observe os passos do ministro de Minas e Energia, observe os passos desse governo, observe sempre os espaços, os passos do governo, para que a gente não permita, para que a gente denuncie toda vez que o governo quiser tomar conta do Estado, porque isso não pode. O Estado foi criado para organizar o funcionamento da sociedade sem que ele tenha sido criado para servir ao governo. Quando a gente vê o Estado servindo ao governo, pode ter certeza que a gente está diante de uma irregularidade que tem que ser denunciada. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.